5, 4, 3, 2, 1, GO! O assessor do seu vereador, até agora não apareceu aqui a portaria do assessor, o assessor é aquele que vai assessorar o vereador e não pode ter um trabalho durante esse período, somente da assessoria, o assessor ele tem que estar disponível todo o seu horário de serviço na Câmara de Juquitiba, portanto até agora nenhum assessor, quem será o assessor do seu vereador? Será que esse assessor vai ter um outro trabalho fora a assessoria? Isso não pode, a gente vai aguardar, vocês vão conhecer na lente do jornal, agora é sério, quem são os assessores do seu vereador, até agora nada, até agora nada, olha só, dia 18, até agora nada, quem é o assessor do seu vereador?